bom pessoal vamos dar continuidade aqui então vamos entrar agora diretamente né dentro do filo dos plateumintos né o filo plateumintos tá vamos olhar algumas características gerais os principais né então minhas aulas estão em média dando ali é uma hora então o padrão que eu quero manter né uma hora um pouco mais ou um pouco menos então quando passa muito né eu sei que a aula vai passar muito eu tento fazer parte 1 parte 2 parte 3 e assim por diante tá pra gente não ficar definidamente falando fazer uma aula de quatro horas aí inteira pra vocês direto tá bom filo plateumintos características gerais né então são organismos que variam bastante em termos de tamanho existem organismos de aproximadamente um milímetro de comprimento até outros que chegam a metros de comprimento tá a média são organismos relativamente pequenos são organismos de variam ali em torno de 1 a 3 centímetros tá é a gente tem muitas espécies que são de vida livre basicamente os tubelários mas a gente tem pessoal parasitas importantes né então alguns grupos se especializaram é em uma vida totalmente dedicada ao parasitismo tá então a gente vai ver é boa parte desses grupos aqui de um âmbito mais geral mas a gente não vai entrar em detalhes do ciclo de vida de cada um desses grupos parasitas a gente vai falar no âmbito mais geral existem outras disciplinas que abordam isso em detalhes maiores né que seriam as disciplinas de parasitologia no estudo dos parasitas então a gente vai focar aí no âmbito geral as características dos grupos né e não necessariamente o ciclo de vida de cada um dos grupos parasitas falar de cada um dos grupos parasitas fala do seu ciclo de vida fala da sua biologia e tudo mais não a gente vai falar no âmbito geral de todos os plateumintos então como eu já havia dito na aula passada não há uma sinapomorfia ou seja uma característica derivada compartilhada entre todos os descendentes né então pode ser que o filho não seja monofilético mas ou seja descendente de um único ancestral ou seja a gente pode ter agrupado a gente pode ter agrupado artificialmente indivíduos que são derivados de diferentes ancestrais de um único grupo chamado plateumintos mas a gente não tem ainda grandes evidências para isso ok e o interessante pessoal uma característica sinapomórfica né ou seja uma característica derivada de um ancestral comum que é compartilhado basicamente entre os filos parasitas é a neoderme tá ou também chamado de tegumento sensicial a gente vai ver essa neoderme ou tegumento sensicial daqui a pouco tá então essa característica sim pode ser uma evidência de que um grupo né ou pelo menos o grupo é é o grupo dos parasitas dentro dos plateumintos formam sim um grupo natural ou seja descendente de um único ancestral né mas é turbelária que é o grupo principal dos organismos de vida livre a gente não sabe se realmente é derivado de um único ancestral ou mesmo ancestral do grupo dos é dos parasitas ok então pessoal o que que a filogenia dos plateumintos então sempre falo da filogenia sempre abordo esse ponto aqui né então a gente tem os plateumintos né então a gente tem os plateumintos né dentro dos plateumintos a gente tem alguns grupos né na verdade a gente divide basicamente em dois grupos turbelária tá tá e é o grupo dos neodermata turbelária pessoal não é um grupo monofilético ou seja não é descendente de um único ancestral ou seja é o ancestral de tubelária aparentemente é compartilhado é o mesmo ancestral dos neodermatas ou seja você teria um ancestral aqui da qual derivou todos os tubelárias e os todos os neodermatas tá então as espécies de tubelária não compartilha um ancestral único exclusivo que aconteceria se fosse algo é desse tipo aqui na verdade né então um ancestral é derivando todos os essas linhagens e não um ancestral de todos os tubelárias tá aqui na origem de todos os plateumintos aparentemente tá aparentemente é isso que a gente tem ok pessoal então em termos de diversidade né é neodermata que compartilha ali a esse tegumento sensicial ou também chamada de neoderme que a gente vai a gente viu né que a gente vai na verdade que a gente vai ver né ao longo da aula e também uma outra característica que são a perda na verdade não é aquisição mas perda ali dos rabiditos tá a gente vai ver também os rabiditos daqui a pouco lembrando que os rabiditos eles surgem aqui na base né uma característica que está presente em todos os plateumintos porém ele é perdido aqui tá então é aparentemente você não tem uma cara que lembra que eu falei que você não tem uma característica característica que é exclusiva a todos os plateumintos então você tem presença de rabiditos aparentemente agrupa todos os plateumintos porém todos os que não todos os neodermatas né seja trematódea e monogênica e cestora não tem rabiditos então esse é o problema a gente não tem uma característica que agrupa todos esses ramos aqui aparentemente ovos endolécitos tá um tipo de óvula com disposição do vitelo a gente vai não sei se eu não vou falar muito sobre isso vamos ver eu não lembro se tem um slide que fala especificamente sobre esse assunto né é mas tudo bem o rickman traz isso os autores desse livro rickman né o rickman é um autor né dos livros pré-tribos integrados de zoologia traz isso como uma característica aparentemente presente que agruparia né uma característica que agruparia todos os descendentes de plateumintos de todos os plateumintos e glândula de Mendes a gente vai ver essa glândula também tá então são características que possivelmente sustentariam plateumintos como um grupo tá e aí bom a gente tem trubelária trubelária com macrostomida policladida e tricladida a gente vai ver mais pra frente né então minha aula começa sempre falando das características evolutivas gerais do grupo então a primeira parte foi meio que focada em lofotrocosoários um pouco de esterostômio só para diferenciar ali protostômio e esterostômio é lofotrocosoários e zoários olhando ali a base da filogenia a segunda parte aqui a gente vai falar de características evolutivas gerais de plateumintos e a terceira parte da aula um pouco sobre diversidade né então aí eu vou falar um pouco sobre as formas as características exclusivas de cada um dos grupos aqui tá mas como a gente tá falando já mostrando a filogenia como um todo eu vou citar algumas características desses grupos já depois a gente vai ver fotos e um pouco da anatomia de alguns desses grupos aqui dentro tá bom macrostomida né então não tem nenhuma característica que né suporte a monofilia de macrostomida né policladida você terá intestinos com muitos ramos laterais né então você tem aqui muitos ramos laterais é que essa é uma característica que define policladida e tricladida ser intestino com três ramos né então você tem um dois três ramos é aqui e depois esses ramos se subdividem tá então é três ramos laterais aqui muitos ramos laterais aqui e aqui você não tem uma definição é bom lembra que eu falei do ovo endolécito tá aqui mas aí tem um tipo de ovo ectoléssico aqui ou seja também o ovo endoléssico não é algo que define todos os grupos porque você só tem na verdade alguns clavos de tubelária com ovo endoléssico o ectoléssico surge aqui então ele é uma grupa tricladida com os neodermata ou seja difícil de definir plateuminto sendo que até essa característica aqui não é compartilhada exclusiva de todos tá gente se eu não me engano acho que eu devo ter um slide para mostrar o que é ectoléssico endoléssico vamos ver se não tiver depois eu mostro em outra apresentação tá bom aí dentro de neodermata né que apresenta como eu já havia dito a neoderme e os rabiditos você vai ter tremato da monogênia e cesto da três clados né tremato da monogênia e cesto da os trematódios que apresentam órgão adesivo anterior tá então que é essa estrutura aqui que vai ser são parasitas tá então eles vão se aderir ao hospedeiro utilizando esse órgão adesivo anterior tá os monogênia eles apresentam uma outra estrutura adesiva aqui não é exatamente igual aos trematórios é uma estrutura cheia de ramos ganchos laterais tá para se prender ao hospedeiro mas a característica diagnóstica né de define né os monogênia segundo o livro do princípio de ter gasologia né com autor do rickman é larva oncomiracídeo que vai ver um pouquinho dessas formas larvais tá aí os cestódios né é seria a perda do tubo digestivo e a presença do escólex né então eles não tem tubos digestivos o escólex aqui né ele é utilizado para se prender ao hospedeiro então na verdade os parasitas eles sempre vão ter uma estrutura para se aderir ao hospedeiro e essa estrutura é diferente entre trematórios monogênia e os cestódios tá e a gente vai ver um pouquinho da anatomia dessas três três órgãos de aderência ok é a uma questão também né os trematórios esses órgãos adesivos eles estão na região anterior do corpo então normalmente essa os olhos adesivos né na região anterior do corpo é uma característica utilizada para agrupar as pedogástria com os digênios né e órgão adesivo na região posterior do campo do corpo né que na verdade forma ganchos né então se são esses ganchos que eu falei aqui que tava presente monogênia são ganchos eles estão presentes na região posterior do corpo e monogênia e cesto então é uma característica utilizada para agrupar monogênia com cestódios né então as tênios são relacionados aos monogênios porque os ganchos adesivos no caso nas tênios é chamado escólex tá numa região posterior assim como em monogênia na região posterior do corpo já em trematórios como a psdogástria e digênia o essa estrutura adesiva né ela estaria na região anterior do corpo tá então a porção anterior ou posterior a presença né da estrutura adesiva na região anterior ou na posterior do corpo ela é utilizada para agrupar né outros grupos de de plateumítios parasitas né os neodermatas ok pessoal a gente vai ver se os grupos daqui a pouco então quem são quem são os plateumítios quem são essas classes de plateumítios basicamente a gente divide esse grupo em quatro classes né então assim é difícil também a gente classificar nível de classe por quê porque a gente não tem uma filogenia muito bem estabelecida do grupo então a gente vai chamar isso um grupo isso um grupo isso um grupo 3 ou a gente vai chamar tudo de tubelária algumas alguns alguns autores classificam tudo num grupo tubelária mas tubelária como eu já havia falado não compartilha um ancestral comum direto tá todos os casos não compartilham mas muitos autores ainda utilizam a palavra tubelária por conveniência porque é uma um nome que já vem de muito tempo antes da escala escola filogenética de de classificação né então muitos ainda utilizam a palavra tubelária tubelária aparentemente está a nível de classe trematódeos trematódeas inclui a psidogáster e digênia então aqui ó os trematódeos tá os monogênia e os cestódeos então isso tá nível de classe trematódea monogênia e cestódea e além de tubelária então teoricamente seriam quatro classes de plateumintos mas lembrando que é um ponto que eu quero destacar que isso daí pode não formar um grupo natural as evidências é que muitos não formam um grupo natural principalmente os tubelária tá bom então tubelária são os organizações formas de vida livre então os plateumintos de vida livre estão na classe tubelária normalmente são chamados de de planárias tá então existe ali aproximadamente três mil espécies de tubelários mas existe também algumas formas parasitas a gente nem vai falar delas tá bom porque senão a gente teria que a gente poderia entrar em detalhes tudo dos plateumintos aí ficaria falando dias né sobre grupos e grupos dentro de plateumintos né mas não vai chegar nesse nível de detalhes aqui os trematódeos os trematódeos pessoal são basicamente parasitas também né endoparasitas existem ali mais de 11 mil espécies tá então eles ficam ali em regiões de trato gastrointestinal anexos órgãos anexos trato gastrointestinal como fígado entre outras porções que a gente vai ver são perigosos para levar a necrose do fígado não só em animais domésticos como animais de criação mas inclusive nós seres humanos tem que tomar muito cuidado com esse esse trematódeo ele pode levar à morte tá monogênia os monogênia são basicamente ectoparasitas tá então eles ficam na palavra endo interno ecto externo são parasitas externos de vertebrados normalmente são parasitas externos de vertebrados tá a gente vai ver ali existe para o hospedeiro intermediário hospedeiro definitivo pode ser um invertebrado pode ser um invertebrado e assim por diante vai ver um pouquinho sair alguns ciclos de vida de algumas classes os cestódeos né os cestódeos são endoparasitas a monogênia tem em torno de 11.100 espécies cestódeos endoparasitas também como os trematódeos 3.400 espécies dentro dos cestódeos temos a tênia famosa parasita de intestino né de vertebrados a gente vai ver um pouquinho dela também tá então a diversidade ali é em torno do que 3 6 17 18 mil e 500 espécies né então se você somar tudo aqui vai dar em torno de 18 mil né e 500 espécies aproximadamente tá é de platiomintos então assim é uma diversidade considerável mas também não é maior diversidade ali dentro dos urbilatérios tá então só para vocês terem uma noção é os vertebrados tem 66 mil os vertebrados em torno de 66 mil espécies ao filho vai falar o filho como um todo então torno de 60 pouco mais de 66 mil espécies de nossos cordados se você pegar é e se você pegar artrópodes tem um mil e 100 mil você pegar molusca tem ali quase 100 mil 80 mil aproximadamente então assim a diversidade é considerável mas não é uma coisa grande né comparado a outros filhos que tem poucas espécies placozoas né mas tá ali uma quantidade intermediária de espécies é claro que provavelmente a gente vai encontrar muitas espécies novas existem muitas espécies não catalogadas que a gente vai descobrir ela no futuro né ou seja descrever ela disponibilizar nomes para essas espécies e assim a gente vai conhecer mais essa diversidade dos dos platiomintos bom como que é a estrutura do corpo de um platiomintos tá então é a primeira primeiro ponto aqui vamos falar da forma geral do corpo e função de algumas partes principalmente da epiderme e dos músculos tá vamos lá isso a gente vai falar dessa estrutura se baseando numa numa planária né um tricladida um turbelário tricladida tá então se você pegar esses bichos tem todos formas do que formas vermiformes lembra são vermes falando da última aula tá primeira parte da aula na verdade são organismos vermiformes então eles parecem vermes ok se você fizer como é que é então a o corpo deles né como que se eu fizer um corte lateral deles como o corpo desses organismos estão estruturados bom se você fizer um corte transversal em um platiomintos no caso aqui numa planária você vai encontrar basicamente isso aqui ó você vai encontrar uma epiderme tá a epiderme desses bichos elas formam né derivadas ali da da endoderme tipo da ectoderme tá e ela forma a barreira do corpo com o meio né então exatamente como a nossa pele tá então essa epiderme forma a pele aqui desses bichos né a barreira do corpo com o próprio meio né então você vai ter como células aqui epidérmicas que é uma células de pavimentação ela pavimenta o corpo ela que vai fazer a forma a barreira do corpo com o meio tá é a parte dorsal né que seria essa parte aqui superior do corpo você vai ter o que você você não sei se você tem células mas essas células não são ciliadas porém as células da região ventral elas são ciliadas né então essas células da região ventral elas são ciliadas auxiliam no próprio movimento do corpo tá e movimentação também de fluidos externos e muco e assim por diante tá bom então você tem aqui a epiderme porção dorsal sem né cílios né a parte ventral toda ciliada e aí que que você vai ter na região da epiderme ou junto com as células células da epiderme que são células de preenchimento você vai ter algumas células secretoras do que a gente chama de rabiditos tá esses rabiditos tem uma função muito interessante que é para a produção de muco né então quando essa ele entra em com esses rabiditos quando entra em contato com a água ele produz um muco viscoso por isso que esses bichos são extremamente viscosos né isso auxilia na locomoção dos bichos né então você tem uma superfície é completamente é como diria uma superfície lisa né completamente lisa ou seja o muco em contato com a água sobre uma superfície vai lubrificar digamos assim uma superfície lubrificada agora né não seriamente lisa lisa seria da própria estrutura lisa rugosa né seria uma superfície totalmente lubrificada que seria os rabiditos em contato direto com a a água tá então essa que é a função principal dos rabiditos e eles têm um conjunto aqui de células pessoal que a gente vai olhar daqui a pouco tá são as células adeno adesivo duoglandulares né que são essas células que algumas células secreta um muco adesivo a outras as células secreta uma estrutura que é para liberar então ela vai grudar essas tem a função de grudar o corpo no substrato outras células vão secretar um outro tipo de secreção né e a secreção vai liberar o corpo de contato com substrato e assim por diante então essas células aqui são bem interessantes e você tem logo abaixo da epiderme músculos né então esses organismos têm a capacidade de contrair de contrair esses músculos né então tá vendo fibras musculares e diferentes disposições aqui dentro ok você vai ter um parêntema de preenchimento tá então eles têm aqui a mesoderme você só que você não vai ter é região celômica né então esses bichos são acelomados tá e você tem o parêntema todo preenchendo né parêntema seriam células mesodérmicas que preenche toda que esse espaço interno como eu falei você tem ramificações intestinais então você vai fazer um corte lateral que você vai ter a porção principal do intestino e você tem outras porções do intestino porque o intestino fica tudo ramificado no interior do corpo então você tem aqui ó nesse corte passou um corte no intestino outro corte no intestino nessa região da faringe aqui na verdade não do intestino do trato gastrointestinal e aqui passou na porção mais anterior do trato gastrointestinal que seria a região da faringe essa região aqui seria as regiões mais posteriores do trato gastrointestinal que seria as regiões do intestino tá porções do intestino bom é basicamente isso a você tem o cordão nervoso claro você tem aí também células nervosas formando cordão nervoso no interior do corpo é você tem músculos também em volta do trato gastrointestinal para ajudar na movimentação do alimento no interior do trato gastrointestinal e é basicamente isso isso é a estrutura geral básica desses organismos você tem uma parte da ectoderme então você tem ectoderme você tem endoderme e você tem mesoderme e estruturas derivadas desses três folhetos germinativos ecto, meso e endoderme né a ecto com seus rabiditos várias células glandulares várias células ciliadas tá você tem mesoderme então com basicamente formando todos os músculos internos do corpo a desculpa faltou falar da ectoderme também formando aqui os parte do cordão nervoso no tecido nervoso a mesoderme então formando músculos bem internos ao corpo entre outras estruturas né parte do preenchimento todo derivado da mesoderme e endoderme formando o trato digestivo interno tá o trato gastrointestinal ok é bom era para falar separadamente mas acabei falando tudo tá aqui ó então quem que são os rabiditos né então as células da epiderme né as células da epiderme elas contém rabiditos por que que a gente sabe que é uma epiderme em primeiro lugar sabe que é uma epiderme porque ela está sobre uma membrana basal então é uma epiderme verdadeira essas células aqui lembra para ser epitério para ter sido verdadeiro essas elas têm que estar né sob uma membrana basal que nada mais é conjunto de fibras né fibras de maneira geral proteínas fibras e tudo mais então aqui tem a membrana basal e você tem algumas células aqui da da epiderme que contém essas estruturas coisas aqui lamelares né então você tem os pequenos bastões cheio de lamelas que quando em muito pequenos então quando você mistura assim milhares milhões de bastõezinhos com a água forma uma 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 densidade maior como se fosse uma glicerina uma coisa bem melequenta assim seria forma forma um tipo de muco tá e esse muco tem a função de ajudar na locomoção desses bichos tornar a superfície cada vez mais é como que eu já havia dito anteriormente a superfície cada vez mais é melada né mas mas não lisa né mas é vocês entenderam então permite o rastejamento permite porque esses bichos todos com o corpo vermiforme né eles se locomovem por rastejamento tá então você rastejando substrato pode ser substrato marinho pode ser dentro do próprio destino de um organismo pode ser os de vida livre né que sobre formas terrestres como planárias entre entre outros tá então esses rabiditos são extremamente importantes para a estrutura aí dos plateuminos e aí essas os órgãos adesivos do glandulares é um outro órgão muito interessante desses bichos né então são células que tem a função de fixar o organismo ao substrato ou você soltar o organismo do substrato então você tem algumas células chamadas células viscosas né no qual a secreção auxilia na fixação dos micro vírus das células ao substrato tá as células liberadoras que apresentam um mecanismo químico de liberação do substrato é e as células de fixação propriamente ditas que é que é que é que representa fixação ao substrato então são três tipos celulares as células viscosas que secreta né é substâncias que vão aderir né ajudar os micro vírus a se aderir ao substrato as células liberadoras que vão secretar mecanismos químicos secretas substâncias que vão liberar os bichos nas outras células do substrato e as células de fixação propriamente ditas que é isso daqui tá pessoal você tem as células viscosas as liberadoras e as células de fixação então o que acontece as células viscosas a partir do impulso nervoso né você tem aqui os nervos né partir do impulso nervoso que chega para essas células né as células viscosas liberam substâncias aqui ó que vão levar a fixação né das das células de fixação ao substrato tá então ó ele libera essa célula aqui a célula é viscosa é viscosa libera substâncias no meio e essas células aqui de fixação vão grudar no substrato então bicho fica meio que preso ao substrato marinho de água doce não importa tá bom a partir do momento que ele quer se soltar do chão né então na verdade essa célula essa célula viscosa ela libera como se fosse uma cola que gruda principalmente essa célula aqui no chão o bicho ficar preso aí vem né a célula liberadora que secreta o que outras substâncias que vão que liberar soltar desgrudar né a célula de fixação do meio então assim soltando o organismo do substrato então esse é um mecanismo que eles esses bichos utilizam também né para conseguir se aderir ao meio ok é tranquilo então isso daqui tá presente basicamente em vários grupos de de dos plateumintes tá é principalmente nos tubelários e você vai ter os os neodermatas agora né quem são os neodermatas são os tematódeos os monogêneas e os cestódeos que são os organismos os principalmente os organismos parasitas apesar de ter tubelários parasitas também tá esse grupo que inclui estrematódeos os monogêneos e os cestódeos né esse grupo aqui ele apresenta um tegumento que a gente chama tegumento sensicial o que é um sensício eu acho que eu já falei isso para vocês tá quando eu tava falando tava falando de poríferos tá que é o seguinte quando você tem alguma célula grande é na verdade não seria uma célula grande são várias células menores na qual o citoplasma de todas essas células são contínuos digamos que você teria três células formando um sensício então você tem que ter três núcleos celulares o que seriam três células só que você não tem separação entre o citoplasma tá a não separação do sintoplasma ou seja o citoplasma das três células acaba sendo contínuo entre elas isso forma um sensício ok então é o tegumento sensicial basicamente é isso quem tinha esse tegumento sensicial que a gente tava falando porífera são os homos cleromorfa agora aqui né dentro dos platiomintes existe os neodermatas que também apresentam tegumento sensicial então se você olhar para epiderme desses bichos você vai encontrar o seguinte você encontra o núcleo celular outro núcleo celular então seja uma célula duas células quando você olha para o citoplasma dessas células citoplasma são contínuos olha não existe divisão o certo certo né uma célula normal seria você ter um núcleo separado entre as duas células e o citoplasma também separado entre as duas células teria que ter separação aqui ó e aí você tem essa célula separada dessa outra célula mas isso daqui não existe tá no nesses nesses organismos os tegumento né ou seria ou seja a pele deles o epiderme da pele deles né é contínuo os citoplasmas são contínuos ok você tem núcleos celulares diferentes mas os citoplasmas são contínuos ok então aqui tá só mostrando as estruturas internas de uma célula mitocôndria né o núcleo celular núcleo complexo de golgi entre outras partes tá então o citoplasma né então aqui ó tem mitocôndria a gente pode testou mitocôndria vem no meio que entre as duas células sabe se é de uma ou se é da outra e assim por diante porque o citoplasma é contínuo tá então esse tipo de tegumento tegumento sensicial tá presente dentro dos plateomintos num grupo chamado neodermata e esse grupo é formado por termatódio monogênio e cestódio tá que são basicamente a maioria dos organismos dos plateomintos parasitas ok então aparentemente né é a perda daquela epiderme ciliada que tá presente nos na maioria ali dos dos tubelários ela é uma adaptação para impedir a resposta imune dos seus hospedeiros né ou seja é se você não tem os olhos de vida livre que aquele monte de células limão de cílios se ele entra de repente dentro de um hospedeiro seu organismo pode reconhecer aquilo como um invasor mesmo e o seu sistema imune tentar né impedir o desenvolvimento daquele organismo e assim por diante atacar o organismo mesmo sendo microscópicozinhos né já essa essa esse tegumento sensicial aparentemente tá relacionado então eles perderam essa epiderme ciliada que apresenta para os caminhos tubelários e desenvolveram esse esse tegumento sensicial isso daí aparentemente é uma adaptação a para evitar né uma resposta do sistema imune dos hospedeiros ok e outro eles também suportam muitos do do ambiente inóspito que seria um trato gastrointestinal de muitas espécies né então por exemplo você tem no trato gastrointestinal sucos digestivos um ph ácido do estômago e assim por diante então esse tegumento sensicial ele dá uma certa resistência né para esses olhos parasitas poderem sobreviver no interior do intestino de muitas espécies por exemplo os cestórios ok e outra outra questão é que esse tegumento sensicial tá ele pode ser não ele é basicamente absortivo né e secretor ou seja porque que é importante um tegumento absortivo porque se você é um parasita você não precisa digerir nada o intestino do fedeiro tá já digerir a substância você precisa o que absorver a substância então você precisa ter sistemas internos complexos você absorve né os nutrientes direto do do hospedeiro né absorve esses nutrientes para você e assim nutre suas células você não precisa se preocupar em ter sistemas internos complexos ok pessoal é e então esse tegumento sensicial define um clado que aparentemente é monofilético porque esse essa estrutura de um tegumento sensicial é algo complexo né provavelmente vai definir um grande clado ali ou seja provavelmente daí não surge várias vezes e pode definir um grande clado que seria o trematório monogênico e cestório ou seja uma evidência que esses grupos compartilham um ancestral em comum tá então o tegumento sensicial evolui é dentro de neodermata e como uma adaptação ao parasitismo né pois permite é evita uma resposta imunológica dos pedeiros ele permite uma proteção contra esse e contra esse ambiente inóspito que seria por exemplo o intestino estou usando o intestino mas pode ser outras regiões do corpo também tá e ele permite a absorção dos nutrientes e também secretar outras substâncias diretamente do bicho né dentro do seu hospedeiro ok pessoal então duas características importantes né a estrutura geral do corpo de um de um de um tubelário com os epitélios ciliados né e o neodermata que está presente basicamente esse epitélio sensicial que está presente basicamente dentro do clado neodermata os parasitas ou a maioria dos parasitas né como eu disse no começo existem tubelários parasitas também o sistema digestivo como é que é um sistema digestivo generalizado ali de um de um de um plateomito vamos falar basicamente de como é estruturado o sistema digestivo dentro de um tubelário então pessoal o sistema digestivo ele tem uma abertura única então você vai ter aqui ó só uma abertura que seria a abertura da boca você tem não tem um fim para o intestino do trato gastrointestinal né você não tem um fim para ele então os alimentos que entra pela boca ele vai passar para o intestino ser digerido depois ele sai pela pela mesma abertura tá o que não foi digerido tem que sair pela mesma abertura aqui é o trato gastrointestinal ele é totalmente ramificado então eu porque qual é o objetivo de ter um trato gastrointestinal todo ramificado é você levar os nutrientes é para os outras partes do corpo sem a necessidade de um sistema circulatório complexo tá então você pode fazer o que se você tem os nutrientes aqui dentro do tubo digestivo essas células aqui ó estão relativamente aqui da parede corpórea por exemplo estão relativamente próximas do tubo digestivo ao ponto que os nutrientes podem passar é percorrer essa pequena distância até essas células então o tubo digestivo leva os nutrientes para todas as partes do corpo tá mesmo que fazendo uma função de um sistema circulatório em coisas muito complexos como nós com o metabolismo extremamente acelerado você tem o tubo digestivo o tubo digestivo não se prolonga até minha cabeça né ou em todos se prolonga pela boca na abertura dele o material digerido do intestino não tá não consegue vir pelo próprio intestino depois para minha cabeça então acontece mas isso acontece dentro das planárias então por exemplo o material digerido aqui ele pode vir parar na cabeça e nutrir os gânglios do sistema nervoso né ou seja o seu do cérebro aqui né que a gente aqui tem um cérebro muito pouco desenvolvido a gente chama de gânglios nervosos né você então tem os nutrientes passando de qualquer parte do da verdade todos os nutrientes distribuídos por todo o tubo digestivo consegue nutrir qualquer parte do corpo um exemplo talvez melhor do que o que eu havia dado meu tubo digestivo não se prolonga até minhas pernas né até a base do meu pé não né então você tem um tubo digestivo que é vai digerir o alimento quebrar em partículas melhores que vão ser absorvidas isso vai cair na corrente sanguínea quem vai levar os nutrientes até o pé até as células do meu dedão do pé por exemplo é o sistema circulatório aqui não aqui você tem o próprio trato gastrointestinal levando os nutrientes né para todas as partes do corpo ok então você tem um sistema digestivo relativamente complexo apesar de você ter uma abertura única né e você tem também um sistema um sistema pela primeira vez aqui dos grupos que a gente tem olhado você tem um sistema nervoso um pouco mais complexo então já não formando um grande cérebro né uma concentração grande de neurônios que tem função de controlar as funções orgânicas né você não tem ainda isso mas você tem já uma concentração grande de neurônios em uma das porções do corpo que a gente vai chamar a cabeça alguns sistemas sensoriais mais complexos como por exemplo os ocelos a gente acaba chamando de ocelos a gente não chama de olho tá formando imagens que nem a gente tem os ocelos tem a função basicamente de reconhecer mudanças de luminosidade mas não tem capacidade de distinguir imagens tá é basicamente é isso que a gente vai encontrar tá pessoal não vamos entrar em termos de nomenclatura das estruturas por exemplo você tem o trato gastrointestinal três ramos ramos interior dois ramos posteriores por isso que é tricladida né uma planária e você vai ter é aqui um parte interessante é que você tem uma parte do tubo digestivo que se prolonga para fora da boca então é como se a minha faringe conseguisse sair da minha boca sai um tubo aqui da minha boca começa a pegar o alimento do chão né ou da do meu prato e volta para o interior da boca é mais ou menos isso que esses bichos fazem tá então você tem a faringe que se prolonga para fora da boca ela vem aqui né pega os alimentos absorve os alimentos depois ela se retrai para o interior da boca tá aqui você tem um indivíduo uma planária mostrando a faringe projetada para fora do corpo né ou seja para fora da boca tá depois ela consegue ela vai ser recolhida novamente interior da boca e aqui a gente tem até uma uma imagem né de uma planária rastejando se é que é cheio de sedimento né então aqui os planarazinhos os celos dela o corpo dela tá então nesse vídeo na parte superior e na parte inferior a gente tem um vídeo né aqui os os celos que belezinha parece que ela é vezinho e aqui você tem ó só que isso daqui ó é a faringe tá vendo a faringe tentando pegar os alimentos aqui está projetado para fora do corpo tudo isso aqui é matéria orgânica né então essa faringe tá tentando capturar aqui alimento tá opa desculpa acho que a ponta não tá certa ponta dela fora do corpo tá aqui tá então aqui a parte da faringe que fica se projetando olha aqui é um tubo se projeta para fora do corpo né então para em mim como se toda essa faringe tivesse capacidade de projetar para a parte externa do corpo quem pessoal esses organismos pessoal fazem digestão extra celulares o que é uma grande passo evolutivo né ou seja você tem o nutriente indo para o interior do tubo digestivo como acontece em nós em um monte de enzimas secretada sobre esse material você vai ter movimentos ali do tubo digestivo fazendo a mistura das enzimas com o alimento né matéria orgânica e aquilo acaba quebrando essa essa matéria orgânica e partículas menores são possíveis de ser absorvidas né aminoácidos glicose frutose e assim por dia lipídios né bem e cadeias bem pequenas isso aí pode ser tudo absorvido ok pessoal então a digestão extra celular o que é padrão para a maioria dos animais principalmente os mais complexos porém você tem no misto aqui né uma digestão extra celular que é um ponto importante para fazer a evolução né mas como são organismos ainda não tão complexos comparado aos vertebrados né sempre faço esse comparativo parte da digestão ainda acontece de maneira intracelular então partículas não totalmente digeridas podem ser fagocitadas pelas células do trato gastro vascular trato gastro vascular era lá inquinidário trato gastro intestinal tá bom e depois né depois o alimento não digerido a gente só tem um ponto de entrada que seria a boca o que seria as fezes tem que ser eliminado para fora do trato gastro intestinal novamente né isso é feito pelo se eu tenho uma abertura fazer pela abertura mesmo seja feita pela própria boca você come pela boca e você elimina os restos do trato gastro intestinal pela boca também bom isso daqui são isso daqui que está falando então são nos tubelários né ou seja organismos de vida livre só que se você pegar a grande parte dos 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 plateumintos não são né é de vida livre eles são parasitas né muitos são opa o que aconteceu aqui do nada droga muitos são são muitos são parasitas né e os parasitas pessoal eles conseguem absorver os fluidos diretamente do corpo do hospedeiro então ele não precisa passar por todo esse problema que seria como eu vou digerir meu alimento depois vou ingerir né depois eu vou tem que digerir primeiro para depois absorver os nutrientes assim por diante eles não têm esse problema né porque eles o que quem digere o alimento para eles são os hospedeiros né e eles absorvem os nutrientes a partir do próprio hospedeiro é vocês terem uma noção eles levam tão a sério essa questão que os cestórios não apresentam nem tubo digestivo tá então tênia não tem nem tubo digestivo então o hospedeiro faz tudo para ele tá para as tênias ela ela ele come depois o alimento começa a ser digerido pelo corpo dos 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 hospedeiros e aí ele começa a absorver 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 ali os nutrientes a partir do do as células né vão absorver as células dos cestórios vão absorver esses nutrientes do que estão ali dentro do trato gastrointestinal dos hospedeiros ok bom então a gente falou ali do tubo digestivo um pouquinho ali do tudo é do sistema nervoso né então tô falando primeiro das características gerais e depois a gente vai falar ali né dos 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 grupos específicos vamos falar então do sistema osmo regulador e do sistema excretor tá é para todo organismo para todo organismo você tem que ter um sistema de osmo regulação osmo regulação é importante e normalmente a osmo regulação né que seria o equilíbrio osmótico para manter a homeostase o equilíbrio né dos dos sais dos íons no interior do corpo da água do interior do corpo né é tudo basicamente você tem um sistema excretor que tem grande parte dessa função tá por quê porque o sistema excretor é que ele elimina principalmente a água né e os sais do corpo tá então outras partes do corpo também tem a função de eliminar sais né a água perdida por evaporação né do próprio corpo e tudo mais mas você tem uma função específica de um sistema né que apresenta grande parte dessa função então osmo regulação é basicamente do sistema excretor e a própria excreção dos compostos nitrogenados é dado pelo sistema excretor então por exemplo o próprio metabolismo né depois você tem matéria orgânica entrando para as células as células vão produzir energia elas vão essas células vão produzir subprodutos né da produção de energia normalmente genericamente são chamados compostos nitrogenados né esses compostos nitrogenados tem que ser eliminado do corpo tá porque a sua alta concentração pode levar o organismo à morte um desequilíbrio corpórea e a morte que alguns desses compostos são tóxicos por exemplo a amônia né então a amônia é um subproduto né da do metabolismo e por exemplo peixes como a amônia não é muito tóxica eles utilizam muita água para eliminar amônia já nos organismos terrestres por exemplo aí pensando em vertebrados né os terrestres não podem eliminar os compostos nitrogenados na forma de amônia porque o que aconteceria você precisaria de muita água porque se a concentração de amônia dentro do corpo aumenta os bichos poderiam morrer então ele não consegue manter na forma de amônia o que que ele tem que fazer porque ele também não tem grande quantidade de água né igual aos organismos aquáticos então o que que ele tem que fazer ele tem que transformar amônia para outras substâncias menos tóxicas na qual você poderia concentrar no interior do organismo e usar pouca água para eliminar ela e aí a gente tem ácido úrico e ureia tá aí você tem diferentes grupos eliminando em mais uma concentração maior de ureia outros maior de ácido úrico e assim por diante mas essa coisa para outras aulas tá bom bom então a função do sistema excretor é a osmoregulação equilíbrio osmótico do corpo e excreção desses compostos nitrogenados né muitos tubelários apresenta esse sistema que a gente vai chamar de protonefrídeos são as células flama tá porque protonefrídeos que é algo parecido ali com um nefrídeo tá é nefrídeo que são os as células mais importantes na para excreção ali dentro dos 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 vertebrados tá formando os néfras e tudo mais mas é isso daí é outra coisa então são protonefrídeos células que tem função de eliminar água e sais né mas são protonefrídeos porque não são tão completo são protótipo de um nefrídeo digamos assim né e essas células são chamadas de células flama tá então como que funciona essa uma célula flama que está presente aqui dentro do do de uma planária você tem uma rede né de túbulos com células flama então aqui tá vendo as células flama tudo isso daqui é uma célula uma célula flama outra célula flama outra célula flama e assim por diante essas células flama ficam ali no corpo e aí o que acontece a água né a própria próprio batimento desses cílios nessa cavidade da célula flama então você tem aqui o núcleo da célula estoplasma da célula e a partir dessas células você tem na verdade não cílios né seriam os flagelos tá dentro de uma cavidade o batimento desses flagelos o movimento desses flagelos no interior dessa cavidade empurra a água no interior dessas células tubo né então esses tubos também são formados por outras células né então a água ela passa do meio do interior do corpo para o interior dessas células flama que é empurrada para essa cavidade essa o próprio momento do cílio forma uma pressão para eliminar a água para esses canais e esses canais eliminam a água né com os compostos nitrogenados é para a parte externa tá para o exterior do corpo tá bom então basicamente você tem esse sistema de canais de células flama né então você tem aqui ó célula flama célula flama célula flama os tubos osmo reguladores ok e o que acaba eliminando normalmente isso cai para onde isso daí vai cair sempre ou na maioria das vezes é pode ser no poro genital né ou pode ser em outras regiões tá bom então normalmente você tem um conjunto ali de tubos com células flama ok então aqui é só para mostrar né aqui ó aqui na verdade você termina num poro excretor então você tem aqui ó as células flama a água vem do meio para o interior da célula flama que vai bater os flagelos vai fazer pressão vai passar por esses tubos e você vai ter pequenos poros na abertura né do corpo nesse caso aqui também nesses poros aqui todos esses canais vão se terminar em poros ao longo do corpo tá na qual você vai eliminar né é a água e os compostos nitrogenados para o meio externo ok pessoal nesses poros que se abrem na superfície do corpo sistema nervoso falar rapidinho já tinha falado um pouquinho antes né o plexo nervoso subepidérmico lembra uma rede nervosa dos quinidários ou seja é um sistema um pouco difuso então a gente tá no intermediário entre aqueles plexos que se acumulam na região anterior do corpo né como formando um pseudo cérebro e alguns plexos formando redes difusas então assim você não tem uma concentração tão grande ainda de de neurônios em uma região específica do corpo formando uma cabeça né é mas você tem um sistema já bem mais desenvolvido dentro dos dos plateumintos do que você teria ali em quinidários alguns cordões nervosos longitudinais estão associados à musculatura né dando movimento algo como um protoencefalo algo né tipo ainda não tão desenvolvido formando um grande encéfalo mas um encéfalo inicial né várias células por glândula ganglionares formando uma estrutura próxima de um encéfalo na cabeça né você já tem também neurônios sensoriais neurônios motores e neurônios de associação que faz essa transmissão da informação entre diferentes neurônios né formando um computador ali um supercomputador transmitindo informação então já é um sistema um pouco mais complexo né como eu tinha falado para vocês né então aqui ó os os gânglios encéfalo aí você tem outros gânglios no corpo aqui que não está sendo mostrado e você tem um sistema meio difuso meio concentrado na região anterior da cabeça ok pessoal é aqui só para mostrar né eu tenho isso alguns sentidos tá então a gente vai chegar aqui nas estruturas genais finais né e depois a gente vai falar sobre a diversidade tá chegando quase uma hora de aula então não quero me estender muito vou falar bem rápido normalmente você tem dentro dos parasitas as mesmas estruturas que eu já falei anteriormente nos tubelários tá eu tava falando aqui tudo sobre os tubelários aqui estão falando sobre já um parasita que é um trematódio do fígado humano anatomia desses bichos pessoal é muito parecida porém reduzida em termos de sistemas corpóreos porque parasita não precisa ter todas as estruturas ele vai utilizar muitas funções dos sistemas do próprio hospedeiro tá então por exemplo ele não precisa digerir alimento ele absorve os geridos do hospedeiro né então na verdade não precisa coordenar nada ele não tem grande quantidade de movimento né então não é que nem um bicho de vida livre que tá tem que andar procurar alimento fugir de predador então você precisa de sistemas sensoriais sistema nervoso complexo tudo isso é necessário né sistema circulatório mais complexo então organismos de vida livre acabam se tornando mais complexos quando você pega organismos parasitas você tem redução dos sistemas sempre tá você tem redução dos seus sistemas internos porque você não precisa desenvolver várias funções você absorve você utiliza as funções dos sistemas do hospedeiro para benefício próprio tá então o que que parasita precisa ter de sistema extremamente desenvolvido normalmente o sistema reprodutor para garantir a existência da espécie né porque você tá dentro de um hospedeiro como é que você vai garantir que os seus filhos vão sobreviver né normalmente é produzindo muitos ovos né para que esses ovos cheguem a contaminar um outro indivíduo então os parasitas pessoal pessoal o sistema mais desenvolvido dos parasitas normalmente é o sistema reprodutor tá então vocês tem sempre aqui muitos você tem sim sistema digestivo então aqui é o intestino só que o intestino é muito rudimentar comparado com os órgãos de vida livre porque ele vai absorver os nutrientes do do né dos dos outros do seu hospedeiro ele tem que ter sempre um sistema de aderência ao hospedeiro normalmente aqui que nem os palatomites uma ventosa oral outra uma ventosa anterior isso aqui é um trematódio né e é isso poliescretor então você tem que ter um sistema excretor ainda para ter um tipo de osmoregulação interna do corpo então basicamente parasita você tem osmoregulação e sistema digestivo e um sistema reprodutor muito desenvolvido praticamente um sistema é um sistema nervoso rudimentar muito pouco órgão no sentido né nesse caso não tem sistema circulatório não tem sistema reprodutor se absorve tudo né inclusive os gases né que necessários o oxigênio do seu próprio hospedeiro e é isso tá então você vai ter basicamente nos parasitas sistema reprodutor então aqui é o útero né normalmente eles são monóicos então ele tem os dois né os organismos são hermafroditas eles têm tanto a parte reprodutora feminina quanto a parte reprodutora masculina então ó útero parte do sistema ovário parte do sistema feminino né e você tem aqui ó receptáculo terminal parte do sistema testículo tá parte do sistema masculino e olha a parte corpórea que é dedicada ao sistema reprodutor é uma boa parte do corpo ok uma pequena parte é na verdade o resto é dedicado aos outros todos os sistemas né mas a grande parte é pro sistema reprodutor ok bom órgãos dos sentidos órgãos dos sentidos vai estar então mais desenvolvidos em quem nos é organismos de vida livre no caso os tubelários e aí você vai ter basicamente os células ou algumas células mecanoceptoras táteis e quimioceptoras ao longo do corpo tá então os células que são células fotoceptoras né então fotoceptora é reconhecem ondas luminosas foto mecanoceptoras o toque né fotos quimioceptoras substâncias químicas as mecanoceptoras e quimioceptoras estão dispostas ao longo do corpo os células basicamente estão concentrados na cabeça são as células fotoceptoras tá então você já tem um nível de cefalização e concentração de células sensoriais porque nesse daqui você não tem então essas células sensoriais desenvolvidas exatamente porque eles são parasitas não precisam buscar o alimento não fugir de predadores eles têm que o objetivo desse organismo é ficar parado dentro do hospedeiro absorvendo o máximo de nutrientes que ele pode daquele hospedeiro sem matar ele e reproduzir o tempo todo para garantir a próxima geração dele tá então produzir ovos 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 o tempo todo então você está preocupado em transferir se auto fecundar e produzir ovo 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 e assim por diante é a vida de um parasita tá absorver nutrientes reproduzir isso então você não precisa ter sistemas complexos principalmente os sistemas sensoriais que é necessário importantíssimo para a interação com o meio né pelos organismos de vida livre ok pessoal então como eu já havia dito você tem as células táteis células quimioceptoras toda a superfície do corpo é algumas formam órgãos distintos aí chamados de aurículas eu acho que a gente vai ver isso numa numa foto tá ah você tem também lembrando né estatocitos estatocitos sempre tá pessoal estatocitos é o órgão um dos órgãos mais importantes de todo e qualquer invertebrado né todo órgão precisa saber seja marinho seja terrestre se ele tá de ponta cabeça se ele tá de lado se ele tá do lado certo do corpo né então normalmente é aquele lembra do estatólito de um o que a gente viu lá em quitenófra na outra na aula anterior quitenófra você tem um quitenófra tem um órgão apical você tem lá uma 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 estatólito que nada a ver nada mais é que alguma coisa do meio né algum mineral do meio pode ser um grão de areia pode ser um calcário qualquer coisa que fica ali no centro né do estatocisto e conforme você equilibra aquela bolinha cai pra esquerda vai pra direita e você sabe então e ela quando ela cai pra direita por exemplo ele excita alguns células sensoriais que estão ali à direita e o gordo sabe que ele tá de lado tombado pra direita e assim por diante então é como se fosse ele tá mantendo o equilíbrio do corpo pra ele saber que ele tá certinho na posição essa pedrinha ela tem que tá excitando só os neurônios do centro né então é isso isso é o estatocisto qualquer organismo precisa ter né órgão de equilíbrio isso daqui é o básico pros invertebrados normalmente normalmente as partes sensoriais isso aqui é um ponto importante que eu não falei ainda que as importantes órgãos sensoriais são abundantes ao redor da ventosa oral nos 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 parasitas tá então por quê porque um parasita pessoal ele vai ter que se aderir então você vai ter órgãos sensoriais sempre nessa região próxima da adesão pra ele saber o que se ele tá aderido não adianta você ter o órgão de adesão se você não tem alguma coisa pra perceber se você tá aderido né então normalmente você tem várias células táteis aqui células mecanoceptoras e quimioceptoras nessa região pra saber se você conseguiu se aderir ou se você está com o corpo aderido no hospedeiro tá então no talvez o órgão sensorial mais bem desenvolvido dos dos parasitas sejam células sensoriais aqui ao redor da ventosa ou daqueles ganchos nos cestódios e outros organismos aí parasitas ok e pra finalizar aqui essa parte da aula a gente já tá passando de uma hora vamos falar da reprodução né reprodução e regeneração tá reprodução então esses organismos tem reprodução tanto assexuada quanto sexuada então como é que é reprodução assexuada por fissão então você tem uma planária ela se divide em duas planárias né é simples tá então eles sofrem fissão você tem um indivíduo divide em dois indivíduos né então aparentemente quando você olha do ponto de vista humano eles aparecem organismos complexos demais pra conseguir se dividir em dois né é muito interessante essa capacidade de divisão que esses organismos têm tá e eles têm reprodução sexuada também produzem ovos produzem espermatozoides muitos sermafrodites produz tanto ovos quanto espermatozoides esses óvulos os espermatozoides fecundam o óvulo forma os zigotos e o óvulo é outro organismo então tem tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada é a fissão por que que essa fissão reprodução sexuada é importante né normalmente é a maioria dos organismos né por exemplo animais preferem reprodução sexuada com a metavarabilidade genética e tudo mais você vê que é o padrão de tudo mas a reprodução assexuada ela tá muito ligada a baixa densidade populacional então por exemplo até lagartos né alguns lagartos teides né se você tem um comportamento de serem solitários você tá ali num determinado ambiente você nunca encontra um organismo do sexo oposto para conseguir fazer reprodução sexuada né então o que que você vai fazer para conseguir reproduzir é melhor você ter algum tipo de reprodução assexuada no caso dos teios para tenogênese nesse caso nesse organismo aqui que seriam os que seriam os é os plateumintos na verdade ou na verdade os tubelários né fissão se divide o corpo em dois tá então você tem um organismo divide em dois organismos é em alguns casos eles podem até formar cadeias de organismos que a gente chama de cadeias de zoóides tá isso daqui é outra coisa isso aqui é interessante olha aqui olha que legal se você pegar uma planária então você tem uma planária aqui no vídeo superior você pega corta ela em vários pedaços tá então cortou ela ó continua andando depois que você corta em pedaços continua andando e daqui a pouco ó começa a se regenerar se você olhar aqui na parte de baixo eles estão se regenerando se regenerando se regenerando tá e depois de algum tempo depois de algum tempo você tem aqui ó tanto o olho né sendo desenvolvido já tem já então que você pegou o segmento que você não cortou o olho né seria o meio dela você desenvolve né tanto a parte posterior quanto a parte anterior do corpo com os oscelos aqui então se você cortar uma planária em pedaços depois de 12 dias você vai ter você cortou ela em 5 pedaços depois de 12 dias você vai ter 5 planárias tá ela tem uma altíssima capacidade de regeneração e cadeias de zoóides né então alguns turbelários tá aqui só por exemplo alguns bichos do gênero microstomo dos estonostomo né eles formam cadeias de zoóides ou seja depois que eles sofrem fissão né essa divisão essa divisão essa fissão não é completa tá então esses gêneros aqui tem essa capacidade essa daqui do gênero fagocata que provavelmente é um tricladida pelo desenho esquemático aqui é você tem a divisão mas você não tem a divisão da parte anterior e do posterior completa você tem a parte olha a parte só do tubo digestivo que se duplicou então você tem uma fissão incompleta mostrando na qual partes do tubo digestivo foi duplicado né e esses dois outros aqui você tem partes maiores do corpo sendo separadas tá bom então você tem aqui um zoóide outro zoóide você tem intestino intestino boca boca tá e aqui na parte anterior você não se duplicou completamente interessante né então você tem você pode ser um mosaico de pedaços de você pode na verdade ser um frankstein né basicamente isso um pedaço de vários indivíduos você é um indivíduo que tem pedaços de vários indivíduos na verdade você é uma união de vários indivíduos né até definir até difícil definir do ponto de vista científico se isso daqui tudo é um indivíduo ou são dois indivíduos né na verdade são dois indivíduos que funcionam como um único indivíduo tá então a palavra zoóides normalmente a gente utiliza para separar dois indivíduos um zoóide outro zoóide em zoologia né então são dois indivíduos que funcionam como um único indivíduo basicamente é isso bom é em organismos de vida livre você tem né o que você tem eles são como eu já disse eles são monóicos ou seja hermafroditas então reprodução de organismos de vida livre você tem aqui a parte masculina do sistema reprodutor a parte feminina você tem um cirro que é utilizado para introduzir o espermatozoide dentro da vagina da fêmea tá interessante né então você tem aqui um fecundação interna tá o macho utiliza o cirro para transferir o espermatozoide na vagina da fêmea ok muitas vezes você ainda consegue realizar não sei exatamente como mas realizar a fecundação nesses organismos ok pessoal então era isso vou finalizar a aula por aqui né a segunda parte da aula agora a gente vai para a terceira parte da aula no próximo vídeo né nessa terceira parte da aula nós vamos falar sobre a diversidade de espécies dentro de platelmintos então você vai a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade de espécies dentro de tubelária a diversidade de espécies em trematórios diversidade de espécies monogênea diversidade de espécies dentro dos cestórios ok pessoal então era isso por enquanto nos vemos na parte 3 da aula e aí